Música Olha aí galera, school vehicle, veículos colaram uma van Será que é particular ou esse negócio é? Vou descobrir pra vocês, vou botar escrito aqui na tela, exatamente Mistério Olha quem tá dirigindo aí de novo Claro, porque eu sou profissional Vou levar o Felipe pra comprar um tênis O Felipe tá sem tênis agora Aí, school vehicle Faltou um mês e uma semana pra acabar o outono E já não tem mais nenhuma folha nas árvores Mas que legal, o avião olha Olha a estrada, mano Muito obrigado, Vanessa Mas eu tenho dois olhos, você sabe? Um olha pra frente Um olha pra frente Um olha pra frente Ah, claro Essa é a direção do profissional Tô vendo Essa é a vantagem, né? Um assim, outro assim, né? Que dia lindo Acabando de sair do trabalho agora, galera Como é que foi o teu dia de trabalho? Foi tranquilo Só que eu vou ter que voltar daqui a duas horas Mas é o que ele são? 3 e 20 Ah, fica meio louco aqui 3 e 25 3 e 25 da tarde Tem que voltar que hoje tem business meeting Reunião da igreja Com os membros E pra quem não é membro também Que pensa ser membro Pra assistir Hoje vai ter votação Os novos diáconos Na verdade, os diáconos ali São tipo Os chefes da igreja Só que diácono nenhum Fica integral ali Fica direto Cada um fica 3 anos Aí depois dos 3 anos Sem haver outras votações Pra elegerem outros diáconos Eu acho isso legal Eles não ganham nada Na verdade É tudo voluntário Eles tem que gastar o tempo deles Pra estar ali de noite Pra tomar decisões da igreja Tudo Eles não ganham centavo É tudo voluntário É realmente pra quem Tá comprometido ali com a igreja mesmo Eles não são pagos, né? Vai, meu filho Também Vai, deixa eu dizer Eles também Eles também Eles não trabalham Integral ali Eles vão desde enquanto, né? Fazer reuniões Tem que tomar decisões Tem que ter uma vocação Um chamado, né? Pra você ser diácono É simplesmente Não é qualquer pessoa Que simplesmente Ah, eu vou ser diácono Não Porque você tem que Você se doar, né? Não é Não, isso é com certeza É mais lá na frente Olha, ainda tem folha ali Que lindo É É tão lindo Eu gosto muito dessa época do ano Tirando o frio Bom, é isso Então hoje tem Essa loja aí, ó DSW Caraca Não tem nada Não, você entra aqui e para mim Sim, eu vou ter que fazer uma volta aqui Peraí, nós temos votação Então E eu vou estar ajudando lá Na votação Porque é tudo nos tablets Tem que botar um código de cada pessoa Para depois escolher os candidatos E aí Como é no tablet E o cara que Técnico, né? De informática lá do IT da igreja Ele tem jury duty Dury duty Dury duty Hoje Hoje e amanhã O que quer dizer isso? Ele tem Ele tem que comparecer lá para ser jurado Oh, então você vai assumir o lugar dele Para ajudar Não assumir, assumir, né? Mas É, entendi Entendi Não vai ser jurado Na causa pública aí No negócio Então a gente vai naquela loja ali Vamos ver se acha Ali eles vendem muita coisa É Vamos dar uma olhada Essa aqui é a loja, olha Clearance Isso quer dizer, tipo Os calçados da Da última estação Que não foram vendidos Nem todos, né? Mas vem muitos Muitos para cá E eles vendem mais barato Tá vendo aquela tabelinha ali, ó? É 30% Os que tiverem com A etiqueta roxa 30% Com a vermelha 40% Com a azul 50% Com a verde Tipo, esse trecho de sapato aqui O preço normal é R$109 Mas ele tem 40% De desconto Muito legal Vamos ver se o Felipe acha um tênis Porque O pé do Felipe é largo Então sempre é mais difícil Para comprar O único tênis Que fica bom no pé dele É o Skechers Da Skechers Isso é Skechers? Não Qual é esse? Balance? New Balance? Como é que é? Lux Nunca ouvi falar na vida Quanto é? 90? 90? 90 Qual que é a etiqueta dele? Poxa 20% Olha isso aqui Tá 45 Difícil de tomar pra você, meu filho Vou ter mais desconto Meu número é 8, 8,5 Eu não gosto Eu não acho Os calçados aqui pra mulher Geralmente eu acho tão feio Vai ser 89, 94 Vou dar uma olhada Mais ou menos Olha isso, gente Mas nem de graça Eu queria um desse E esse aí Também não E aquele ali Menos ainda Tem os que são bonitos A maioria Mas a maioria Estranho Todos eles Tem o desconto Que eu falei Se eu esquecer É, rapaz Não deu não Não achei o tênis Que eu queria O Luca Delícia Está sendo preparado ali Pra próxima loja Né, neném? Né, neném? Preparar pra próxima loja Né, neném? E esse dentinho aí? E esse dentinho aí? Essa foi A DSW Suboraça A gente viu o periscope E como sempre Encontrei o tênis Que eu queria Comprei dois Eles são por 20 dólares Porque você comprava um E ganhava o outro Com 50% de desconto Beleza Comprei dois Pelo preço que eu ia pagar Um lá na DSW A gente vai fechar o periscope A Vanessa está fazendo o periscope? Tem feito frio Mas não é assim A gente precisa ir Porque eu tenho que estar na igreja Tá bom Tá bom Que bonito Eu achei ele bem bonito Tem gente que vai gostar Tem gente que vai odiar, né? E gosto não se discute Exatamente Então, então Se fala em espanhol, né? Quanto é que foi? Esse foi 20 dólares O primeiro foi quanto? O primeiro foi 50 dólares Foi 50? E aí Porque nessa loja Eles sempre Comprar um O segundo E o segundo Será 40 Mas aí Nunca comprem o outro Aí sempre Um tênis de menor valor Que eles tiram Metade do preço, é claro Assim Mas que legal Porque eu estava sem tênis Agora você tem dois É Muito bom Agora falta eu comprar Para mim Não precisa não Olha esse que mais tem tênis E o Petrício Ai, como ele é exagerado Esse tênis que eu estou usando aqui Foi o primeiro Não foi o primeiro não Foi o segundo tênis Que eu comprei Quando eu cheguei aqui A diferença É que as coisas duram Para mim Entendeu? Mas é sério mesmo Esse tênis que eu estou usando Ele é muito A diferença é que eu caminho Todo dia do lado de fora E você não Você só caminha mais No final de semana Eu bato, pico Chuto Entre o pico Eu uso Every day Entendeu? Isso é verdade Você fica mais em casa Então não tem como gastar tanto Sim, mas isso aqui Eu já vai fazer quatro anos Que eu estou aqui Com esse tênis Eu comprei outro Mas você não usava esse tênis Todo dia Como? Esse tênis aí Era para ter de passeio Tá bom Tá bom A gente fala que ele não pode Sim, eu não tenho comparação Você entrar Eu trabalhava na casa do Adal Você tirava o sapato Ficava lá dentro Sem sapato Tem, sim Eu trabalho na pedreira Quer dizer Agora é tranquilo Você trabalhava, né? Eu não trabalho mais Como assim trabalhava na pedreira? Você trabalhava 80% dentro da igreja Sim, mas eu caminhava 12 milhas 13 milhas por dia Dentro daquela igreja Dentro da igreja Sim Carpete Fora da igreja também Você está falando Como se você trabalhasse No... Não, não, não Eu já trabalhei Então Mas ele gasta muito tênis É Ó Vamos ver Quanto tempo vai durar Esses teus dois tênis aí Tá registrado Isso que dia é hoje Não, não sei que dia Hoje é dia 17 de novembro Vamos ver Quanto tempo vai durar Esse teu tênis aí Isso vai focar Até a próxima Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma